Então, Francisco, o que é que há nome em Apple Caracta? O que é que há nome? Como? Fala no elenco. Elenco? Nós há bem pouco tempo tivemos reunido para fazer algumas músicas juntos. Não soubemos bem o destino para mudar as músicas, mas... Elenco. Agora, defini algum projeto para já, não consigo definir, mas o elenco fez alguma coisa. Estamos a falar, pode quantificar o número, são duas, três, quatro, cinco músicas? Fizemos músicas. Eu estou a gravar álbum... No extremo deve estar a gravar um EP e nessa ordem de ideia de trocas de beat e de estar sempre, fizemos algumas músicas para o elenco. Agora, a ordem não tem, mas tem músicas que vão sair em nome do elenco e tem outras músicas que vão para as obras individuais. Mas o elenco teve junto, teve. Este álbum está gravando individualmente, podes nos falar um pouco sobre? Não sei falar do álbum, é tipo, é o Pau de Cabina, é o meu álbum, então... O processo de gravação começou em 2018, só que depois tive um problema gravíssimo de saúde. Então, tudo ficou em stand-by, então... Estava no processo de recuperação. Já que voltei a estar 100%, peguei de novo o álbum. As expectativas já lançam bem? Não, não tenho. Eu gostaria de lançar esse ano, mas não posso prometer. Acho que o tempo está a correr bem rápido. Com o que é que vamos ter, ou mais ou menos, consegue ter uma ideia? O que é que vamos ter nesse álbum diferente do V.A. e do M.A.? Epá, um álbum é sempre um álbum. Eu acho que um álbum é... Na minha forma de ver, os álbuns são mais para uma cena muito intro, está a ver? É uma cena muito pessoal, em que as pessoas vão se revendo. Acho que 90% ou 70% dos álbuns têm que ser cenas muito pessoal. Os EPs são aquelas cenas variadas, que você pega vários singles, junta e lança. O álbum, acho que é um processo, né? Que é a tua vivência e cenas que tu queres falar, que não pudeste ou já falaste, ou bate de novo na mesma tecla. Acho que o álbum é muito introspeção, então o álbum é mais ou menos isso aí. Tem muita cena minha, com algumas cenas aí de fora, mas é muito eu. O mercado, como é que está? Tem a cena do disco que já não é rentável. Estou falando de cena física. Eu tinha medo que o mercado artístico caísse junto com a crise. Mas acho que sobreviveu. Isso é muito bom, muito, muito bom. E acho que o mercado está, para mim está fixe, né? Está fixe. Quando uma pessoa que, como eu, que estava na situação em que estava, logo que recuperei, voltei a ter shows, voltei a ter cenas todas. Então quer dizer que as cenas estavam, porque alguns anos atrás não sei o que seria. Então, para mim está fixe. E quando as pessoas passam por situações menos boas, acabam sempre por aprender alguma coisa com isto? O que é que a frente se aprendeu? O que é que, na verdade, eu já sabia que somos frágil, né? Tipo, nós somos mais frágil do que imaginamos. Mas acho que essa cena aconteceu, foi para reforçar, porque eu já, na verdade, eu já sabia disso. E a outra coisa que eu já sabia, que eu já praticava e também fui para reforçar é, tu nunca sabes de onde vai vir a ajuda. Então tu tens que tratar bem todo mundo. Tens que ser o máximo humano possível, porque nós somos apenas um simples animais. Então tu não sabes quem pode ser a tua ajuda. Então você tratar bem todo mundo, é quase garantia de que também vai ser bem tratado em certas situações, tá vendo? Então, ninguém é superior a ninguém, tá vendo? Eu estava num dia, eu estava num palco como estrela e no outro dia tinha uma pessoa a me dar banho, tá vendo? Então a pessoa tem que ter isso já em mente, tem que mentalizar isso. Eu só aproveito, aproveitar essa deixa, nessa resposta agora, uma pergunta básica. O Francis é um dos fazedores do elenco de luz ou o elenco de luz que faz o Francis? Eu acho que o elenco, o elenco não existia antes de... Nós já existiam, tá vendo? Individualmente já existiam. Então, nós fizemos o elenco, né? Agora, nós todos beneficiamos do elenco, mas eu fui um dos mais beneficiários, né? Porque eu acho que em 2012, na altura que se criou o elenco, o Red, o Abdel e o Extremo tinham um fan base na rua, no rap, no street rap muito grande já, muito grande. Não eram populares a nível do mainstream, mas a nível daquilo que era a rua, do que era o hip-hop, já tinham um base muito grande. Depois do elenco, eu acho que o pós-elenco fui eu que mais cresci em termos de fan base, né? Então, beneficiei do elenco, mas nós criámos o elenco, o elenco não criou nenhum de nós, tá vendo? Tanto que, para o elenco existir, nós temos que estar todos juntos, tá vendo? É, mas nós existimos, sim, o elenco. Sempre que há qualquer produtora ligada ao rap, a recrutar pessoal, o nome do Francis vem sempre abaixo. Olha, se a produtora é nova, com certeza que o Francis fará parte. Neste momento, o Francis faz parte de alguma produtora específica? Não. Não, porquê? Falta convites ou falta de interesse? Não, convite é o que eu tenho mais recebido durante os anos, né? Nessa altura, eu não sou alguém que espera convite. Eu espero que a produtora me dê onde me pague e damos conversar, né? Porque convite, não me atrai só ao convite. Porque quase todas as finas que as produtoras fazem, tipo, o Weekend 2 eu posso fazer, tá vendo? Tipo, eu sei, eu estou dentro da realidade das produtoras de Angola. Tipo, a maioria vem em sonhos e o tipo que não conhece, depende a, aí, essa tirar de cabeça e depois sair de lá frustrado. Essa é a realidade que eu conheço. A única produtora em que eu fiz parte foi a milionária e o Mi pagou, tá vendo? O Mi foi do tipo, eu já quero assinar, já é X. E aí, do Francis, é um produtor de sonhos? Não, eu quero me assinar, dou o preço, paga e vamos trabalhar. Pra mim, funciona assim. Porque se, não sei qual o sonho que uma produtora vai me vender, por exemplo, vou lançar o teu disco. Não, isso eu posso fazer também. Vou ligar para o pessoal, ligo para o Tony, ligo para você que é para eu preciso lançar disco. Vamos juntar X, vamos lançar o disco. Easy. E depois da Milionária, uma outra produtora veio com propostas? Quase todas. Quase todas as produtoras. Não, digo com propostas que se pudesse aceitar. Não, as produtoras só querem que você seja mesmo. As produtoras querem que tu sejas da produtora, talvez seja dela só. Mas eles não querem fazer aquilo que é de apraz fazer, está a ver? Porque nós somos artistas independentes. Começamos a construir o base com boi de sacrifício durante muito tempo e não sei o quê. Depois você se torna isso. Eu acho que alguém, quando quer juntar o teu nome, a cena dela, o negócio dele, ele tem que pagar alguma coisa por isso, está a ver? Tem que comprar a marca, tem que comprar o nome. Não pode ver alguém, olha, quero ficar com a revista Carga agora. Tipo, já. Não, tem que dar um dinheiro. Para mim funciona assim. A Carga, de certa forma, conseguiu lançar muitos, muitos músicos. Como é que avalia o regresso da nossa revista? Epá. Good. Eu conheço a marca desde o nascimento. Acompanho, sempre apoiei. Eu sempre apoiei tudo que eu acho que é benéfico para todos, que vai ajudar todos. Então, para mim, o regresso é good, está a ver? Eu era colecionador de carga e roubaram todas, não sei. Então, para mim, vamos ser sempre bem-vindo. E o Nuggets vai estar sempre aqui para dar o apoio ao revista. O que é que faz? Se puder fazer uma pequena avaliação da nova geração do Brewers? A nova geração está, como eu sempre digo, está aquela cena, estamos na fase da peneira, há muita massa, né? O pessoal tem a quantidade e depois o que vence durante o tempo é o trabalho e a qualidade, né? Claro que o trabalho vence mais a qualidade. Temos qualidade, temos quantidade e eu acho que tudo depende deles, né? Vou dar um exemplo. O primeiro show grande da TRX foi do Elenco de Luz, foi em 2013. O pessoal nem contava, eu estava a falar do pessoal do movimento, né? Não conhecia, algum pessoal conhecia, mas nós já tínhamos lá TRX, já tínhamos tido no nosso cartaz, porque eles tinham algum base e já estavam a fazer algum borbulhar. Os primeiros cifres, onde teve os mobbers, outro pessoal, Young Family, são cenas do Soneca, a opção do elenco, tá vendo? Tipo, de um jeito ou outro nós fizemos parte, nós contribuímos para um leque do pessoal hoje que está controlando o School, ou que está fazendo acesso. Tanto o modus operandi também é igual, que é a cena da internet. Então, a nova vaga só tem mais a ganhar, porque o modus operandi é mais fácil, né? Não é mais fácil, mas eu digo que é mais... Não é pelo que passou, por exemplo, as Army Squad, pelo que passou os SSP. Hoje as cenas não dependem das rádio. O PIPO tem mecanismo para gravar, para fazer home studio, tem tudo. Então, eles têm tudo para continuar. Acho que está mais fácil, é mais fácil agora. Nem no aniversário da minha mãe. No aniversário da minha mãe no TV show, eu tenho que cantar. Raramente eu trocaria alguma coisa por cachê, eu não sei a infelicidade, tá vendo? Cachê é perigotado. Você está a assumir que é um capitalista? Não, estou a assumir que eu tenho contas. Eu tenho contas enormes. Olha, quando eu tive problema de saúde, acho que soube o que é conta de verdade. Então, daí em diante, nós estamos num circuito capitalista. Então, é muito complicado tu não priorizares certas coisas para pagar certas coisas. E uma das coisas, porque a prioridade é saúde, e saúde é extremamente cara. Aqui, pior ainda. Daí, conseguiu avaliar, ou conseguiu mais ou menos perceber que, com rap, é possível pagar coisas em consumo de saúde? Eu vivo do rap desde 2012. Já vem? Desde 2012. Música é como um outro trabalho qualquer. Tipo, mas cabo a ti. Tu pode estar numa empresa e, de repente, a empresa vai à falência e vocês estão todos te despedidos. Então, a música é exatamente assim. Não é garantido, mas é o trabalho que tu tens. E nenhum trabalho é garantido, tá vendo? Sim. Para quem na terra nenhum trabalho é garantido. Aquela história de que, ah, isso não vai te garantir. Não, nada garante. Tu até pode ser um empresário de sucesso e depois, psh, bazar. Então... Minha última pergunta. Quem são as pessoas que estiveram mais próximas de tu referências quando estava em comunidade? Pah, minha família, né? Pah, isso já deixei. Minha mãe, minha esposa, os meus amigos mais próximos, os vizinhos. Meus amigos que são assim, vizinhos, que vivem lá. Mas recebi muito, muito louvo. Teve muito artista que foi... Olha, eu tive só... Alguém estava a brincar e falou, olha, você teve tanta homenagem que parecia que estavas morto, tá vendo? Tipo... O MCK teve um show que fez homenagem. O time de sonho teve o show da virada e o meu set não saiu, tá vendo? Eu tinha um set... Um set de doze minutos e o set continuou e o Big Nelo subiu. O Big Nelo e o O Mix é que ocuparam o set, tipo, para tocar e tipo... Mas eu estava tetraplégico, tipo, mas o meu set não saiu. O Tafinha teve um show, fez homenagem. Tipo, vários artistas fizeram homenagem. Eu acho que isso... Isso é good, tá vendo? Isso é homenageado antes de morrer, tá vendo? Mas também deu aquela sensação de que eu ia morrer. Isso é muito homenagem. Você era mostrar os vídeos e aí pá, basei, né? Tem algum momento em algum momento que basarias? Não, na verdade eu não tive medo. Na verdade eu tive... Teve um dia que eu tive vontade de tirar a minha vida. Eu mesmo, tá vendo? Porque... Porque eu descobri, assim, tipo, nas minhas fundas que eu não ia voltar a andar. Então... Fiquei, assim, com uma certa vontade. Mas foi só uma exorita. Já, foi só uma exorita. Depois, até no outro dia, já estava... Já estava recomposto. Já tinha esperança de que... Já. Como é que conseguiu fazer a gestão deste momento, assim, tão gravada? É possível pensar a possibilidade de perder a vida. Como é que conseguiu fazer a gestão deste momento? É pá, na verdade, a gestão disso é com base ao love da história. Ou você vai olhando para a história, que eles já gostam de ti. E os vídeos também que mandaram para mim, foi... foi good. E a outra cena é que o doutor disse, olha... Tudo vai depender do que tu pensares, tá vendo? A tua gestão é com base ao que tu pensas. Se você pensar positivo, vai estar tudo good. Se não... que é... Eu lembro quando fui para a cadeira, uma é alta, né? Fui para casa na maca. E eu quis que os amigos fossem para a minha casa. Mas que tocassem música alta, tá vendo? Eles, tipo, iam para casa e a música tinha que ser alta. E tinham que... com as bebidas e como se tivessem a dar uma festa. Foi assim durante o tempo todo que eu fiquei. Tipo, quem vir era... tipo... Cortei a visita da família. Aquela cena de vir aí orar, essas coisas aí. Vim com a igreja e fazer vigília. Não, fazer isso aí... Para mim está fora de hipótese. Eu não quero. Então, família distante que eu nunca mais vi também não quis. Eu quis os meus amigos. Então, meus amigos estavam lá sempre com aquele clima de barulho e não sei o quê. Foi por isso que eu recuperei muito rápido. Poder que aproveitar as calas da casa para destacar quem são esses amigos? Não, não... não necessariamente destacar. Eles sabem quem são e eu já agradeci. Mas são rappers? Não, o pessoal todo. O rapper ou não rapper, outros artistas de outro estilo, mas os meus amigos sabem quem são. Ou senhoras também. Senhoras ligadas à música, artistas. Sim, sim, sim. Sim, ligadas à música, não ao rap. O pessoal todo que teve, as senhoras que tiveram, incansavelmente aí, a Sandra Gomes, a Erika, muito meu obrigado. Claro, que acima de tudo a minha esposa e a minha mãe, pá, essas duas pessoas, essas duas pessoas é que foram um pilar, é que aguentaram de tudo um pouco. Que aguentam até hoje, né? Que acompanharam e foi por essas pessoas que eu voltei a estar de pé. Mas o importante é que... É um pilar de defenso que as pessoas não conhecem. Porque quem até pensa, provavelmente, que a vida de defenso é o Largo Rosa. Não, não, não. Na vida de ninguém é o Largo Rosa. É tipo... Eu te sei o que eu disse. Você está fechado. Eu já tenho pra dizer que... É tudo. Eu sou o filho da mãe. No microfone rabugento.